Uma decisão do Tribunal Federal da Primeira Região restabeleceu a vigência da portaria, aquela portaria que lista peixes e invertebrados ameaçados de extinção. Entre eles, espécies de raias, garoupas e tubarões que são alvo da pesca aqui em Santa Catarina. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai a Itajaí, quem está por lá é o Jonas Augusto, e ele vai explicar para nós essa história toda aí dessa portaria. Oi Jonas, entendido de peixe também, né Jonas? Agora fala para nós, o que essa portaria vai influenciar por aí? Pois é Paulo, entendido de peixe e também da burocracia e da justiça. Isso porque essa portaria é uma verdadeira novela entre ambientalistas e o setor pesqueiro, não só de Santa Catarina, mas como de vários estados brasileiros. Olha só, na pesca industrial, Paulo, como você perguntou aí, os pescadores agora vão ter que cuidar, porque não podem mais capturar peixe-batata, cherne verdadeiro e tubarões martelo e mangona, que são os principais espécies capturadas aqui no estado. Na pesca artesanal, por exemplo, duas espécies de bagres estão na lista, comuns aqui no litoral de Santa Catarina, assim como as garoupas, que são alvos da pesca esportiva subaquática. Para a gente ter uma noção, em setembro do ano passado, o Conselho da Pesca Nacional derrubou a portaria com uma liminar. Agora foi a Advocacia Geral da União que conseguiu recorrer e validar a portaria agora para entrar em discussão. Para a gente ter uma ideia dessa discussão da justiça, de interpretações, inclusive, aqui em Itajaiu e Ibama, ele aguarda a publicação da portaria justamente no Diário Oficial. Já aí em Florianópolis, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade já autuou dois pescadores que haviam capturado bagres e também borriquetes, espécies que estão em extinção e estão nesta lista. A pesca aconteceu no Balneário de Daniela e os pescadores foram autuados com uma multa de 30 mil reais cada. Ainda, a portaria, cabe uma revisão, que é a análise de mérito, que os setores pesqueiros, o setor pesqueiro, melhor dizendo, vai recorrer. Para se ter uma noção, em 2015, o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes foi fechado pelos pescadores justamente por causa dessa portaria que já se arrasta há muito tempo. A gente volta agora ao estúdio. É com você, Paulo. Obrigado, Jonas. 30 mil reais foi a multa? Exatamente. Essa foi a informação que a gente teve do Instituto Chico Mendes. Pô, alta, né? Pô, alta mesmo. Obrigado, obrigado, Jonas. Um abraço, até amanhã.